E este sorriso estampado no rosto? O momento é de grande alegria e de sentimento de dever cumprido. O agente de trânsito e transportes de Aparecida de Goiânia, Fábio de Assis, conta que veio de Itaberaí. Há 30 anos vivendo em Aparecida, ele guarda na memória essa importante data. 1º de janeiro de 2006. A entrada é uma profissão linda, maravilhosa, que é ser agente de trânsito e transportes em Aparecida de Goiânia. Servir da sociedade, prestando segurança pública viária, ajudando aos necessitados, idosos e a todas as crianças que querem atravessar uma faixa na segurança. É isso aí, é maravilhoso ser agente de trânsito e transportes. Uma noite dedicada a justas homenagens de gente que veio de praticamente de todos os cantos do país e acabou escolhendo o município de Aparecida de Goiânia para ser de fato o seu lar. Com uma população estimada em mais de 600 mil habitantes, segundo o IBGE de 2021, é hoje o segundo município mais populoso do estado, ficando atrás apenas de nossa capital, Goiânia. É uma cidade construída a muitas mãos, Aparecida que desenvolveu muito, tem um crescimento chinês no Brasil. Hoje, que foi uma pequena cidade, uma cidade de problema, hoje se tornou uma cidade de solução, que acolhe tantas pessoas que vêm de todos os locais do país e até mesmo fora do país. Aparecida gera hoje mais de 120 mil empregos de carteira assinada, com mais de 11 polos industriais. Enfim, uma cidade que se agigantou e agora, se Deus quiser, esse ano nós passaremos a ser o segundo PIB do estado de Goiás. A sessão solene itinerante, realizada no Amfiteatro Municipal Luiz José Costa, em Aparecida de Goiânia, foi comandada pelo presidente do Poder Legislativo goiano, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil. Um dos autores da sessão, em parceria com o deputado Véter Martins, do PRD. A solenidade homenageou agentes de trânsito e guardas municipais que atuam na cidade. Na ocasião, o empresário Ivan Emerson Nobre recebeu o título de cidadão goiano. Ele que veio do Ceará com os pais para Goiás, ainda muito pequeno, aos dois anos de idade. Foi aqui, em solo goiano, que ele construiu sua história. E diga-se de passagem, uma história de superação. Até os sete anos moro em Goianesa, dos sete aos quarenta e três em Anápolis, e dos quarenta e três para agora, Aparecida, que é onde eu me estabeleci e sou muito feliz aqui, muito realizado. Com quarenta e três eu vou achar, eu posso crescer, vou dar uma vida melhor para as minhas filhas, e foi o que eu fiz, sem dinheiro, comecei a montar uma das maiores empresas de LED do estado de Goiás. Muito bem aí pela Assembleia Legislativa, pelos nossos deputados, agradecer o Bruno Peixoto, agradecer o prefeito Vilmar Mariano, toda a Assembleia, em nome dos deputados, em nome do nosso deputado da presidência, o Venter Martins.